Autoriza a arbitragem, bola rolando. Começa o primeiro tempo da prorrogação. Trabalhando a bola de pé em pé, sem pressa para tentar desempatar o jogo. Sem falta, retoma a posse de bola dentro da área, corajoso. Desce por um ataque, está invadindo o terço, final ganhando o campo. A arbitragem confirma, mais um minuto de jogo. Falta marcada, a posição é perigosa, dá para bater direto para o gol. Atenção, jogo parado, vai mudar. Atenção, jogo parado, vai mudar. E a jogada terminou sem perigo. Apita o árbitro, final do primeiro tempo da prorrogação. Últimos 15 minutos. E agora, apita o árbitro, bola rolando. E é nesse momento que o cansaço começa a bater mais forte. Vai ganhando o campo. Para trás, ele cruza. Foi limpo no lance, só na bola. O ataque era perigoso. E, quero ver, atenção, pode vir o contra-ataque. E não deu em nada o contra-ataque, perderam. Está acabando o jogo, olha só. Última chance para tentar a vitória. Recebe, olha o ataque. E roubada de bola, está no ataque. Apita o árbitro. A taça só será definida nos pênaltis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.